Música Esta semana não vamos ter mutações com fartura, mas vamos ter 9 mil rotações! Pois é, pois é. O primeiro Honda aqui da série dos clássicos. E tinha que ser um S2000, não é? Até levavam mal se fosse um S2000. S porque era a linha desportiva da Honda, da altura dos S600 e S800. Para celebrar os 50 e tal anos da Honda, eles saíram dar-se um presente a eles próprios e basicamente usaram o 2000, porque isto é um 2000 de cilindrada, com 240 cavalos. A particularidade aqui do S2000, faz 9 mil rotações por minuto. É uma verdadeira sinfonia este VTEC. e foi até alguns anos atrás, até ao aparecimento do Ferrari 458 Italia, era o motor atmosférico que mais potência tinha por litro de cilindrada. Basicamente, 120 cavalos por litro de cilindrada. que só foi destornado pelo Ferrari, porque o Ferrari era um 4.8, com 570 cavalos, que fazia 126 cavalos por litro de cilindrada. mas não fazia este título. Eu até me calo, porque é para todos estar a chatear, e vocês poderem contemplar toda esta glória do VTEC. Tração traseira, tem um autoblocante Torsen LSD, que é responsável por fazer com que este carro seja um bocadinho amanhoso conduzir. Este carro não é assim aquela coisa que se pega, e vamos em uma hora fazer a Drift King. é um carro que é muito equilibrado para a entrada e saída da curva, roda um bocadinho de traseira, uma pessoa tem que estar sempre atenta, e foi para mim até um verdadeiro desafio encontrar um S2000 ainda original, que não tivesse batido, que parece que não, estas coisas não têm nem controle de sensibilidade, nem controle de tração, e portanto é aquilo que vocês gostam de chamar kit de unhas. Se bem que eu não acho que não se conduz com as unhas, conduz com as mãos, mas pronto, só com vocês. E portanto encontrar um que não fosse tanto modificado como batido, foi um desafio. Pronto, este já tem praticamente 18 anos, é um Honda que temos de tratar com muito cuidado, mas vocês não têm ideia da visceral que é este carro, este carro é muito mecânico, a direção é pesada, apesar de ser a desistida, é pesada, a embreagem é rígia como tudo, eu imagino este carro no trânsito, no dia a dia, a canseira que deve ser, uma pessoa deve chegar a casa com o pé esquerdo todo a reventar, e dá bastante a ideia, é já fazer embreagens com o pé direito, porque uma pessoa deve se cansar tanto, que vai já de pé direito e tudo. A caixa é alta, mas é muito mecânica, cai aqui muito na mão, nota-se perfeitamente, eu não sei se vocês conseguem ouvir todos os barulhinhos que há aqui, da transmissão, do diferencial, do motor, isto é um motor que não faz assim muito barulho de escape lá fora, mas aqui dentro é delicioso, é delicioso, é delicioso. Agora, este motor tem uma particularidade, a potência máxima dos 240 cavalos está às 8300 rotações por minuto. O binário dele, máximo, que são para aí 200 e tal newtons, está só às 7500 rotações por minuto. Portanto, vocês não fazem ideia, o que é este carro em baixas? Não há motor, não existe. Eu vou fazer aqui uma experimentação com vocês, eu vou em quarta, a 40, a 2000 rotações por minuto. Eu vou pôr pé a fundo e vocês vão ver o que não vai acontecer. Reparem bem, se eu apanhar aqui só uma reta, aqui vai. Cheguei às 3500. Outra vez. 65 km por hora. Não há motor, pura e simplesmente. Agora, se eu pôr aqui uma segunda. Agora já se ouve motor. Estão a ver a diferença. Este é um motor que tem que ser escangalhado à força toda. Senão, parece que nem funciona. A nível de prestações. Isto é um carro que ainda faz 1.250 kg, mais ou menos. E que faz 0 a 100 em mais ou menos 6 segundos. A velocidade máxima anunciada era 240 km por hora. E eu não me atrevi a tirar a capota para este ensaio. Porque vocês, se calhar, depois pelo vento, não iam ouvir nada aquilo que eu ia dizer. Portanto, decidi, neste bonito dia de sol, manter a capota. É que, quando abro aqui o VTEC, a partir das 6-7000, parece que o motor tem turbo. Parece que realmente acorda. Até lá, temos um motor perfeitamente vulgar. A partir dali, é toda outra alma que eu fico, pá, a sério. Isto é viciante. É muito viciante. Isto é um carro que é totalmente focado aqui no condutor. Daqui para ali, não há nada, nada. Vocês estão em cima de nada nesta altura. Eu tenho aqui esta área muito focada em mim. Aqui tenho toda a refrigeração, controles de temperatura, ar-condicionado, não sei o quê. E deste lado tenho aqui os controles do autorádio. O autorádio está escondido aqui em baixo, desta tampinha. E tem cassetes. É um autorádio com cassetes. Se tem cassete é porque é um clássico. Pronto. Outra coisa também que ele não tem é relógio. Esta é a versão em APU, que foi logo das primeirinhas. E nem sequer aqui, em qualquer sítio do carro, tínhamos um relógio. Um simples relógio. Não existe. Essa funcionalidade só apareceu, alguns anos depois, nas gerações AP2 ou, em Portugal e na Europa, AP1 Facelift. É um carro que é totalmente focado no prazer da condução. A capota é elétrica, recolhe em 7 segundos mais ou menos. Só é pena que nesta primaríssima geração, aqui a parte de trás era em plástico, não era em vidro ainda. Portanto, este vidro traseiro sendo em plástico, acontece isto. Fica todo amarelo e olho para o espelho e não vejo nada. Portanto, este espelho só é útil quando ando com a capota aberta, que assim consigo ver as coisas para trás. Agora, este motor, à partida sendo onda, uma pessoa acharia que é o motor mais fiável do mundo. Vetexo à prova de bala. Pelo que o Yuri francês me disse, em quem não me permitiu ainda para visitar o canal dele, o ZIT, confidenciou-me que este motor aqui do S2000 não é dos motores mais resistentes da Honda. Pronto, é um motor que bebe óleo logo à partida. A primeira coisa que eu fiz quando fui buscar aqui o S2000 foi o proprietário de ter reposto os níveis de óleo, porque acho que, aparentemente, é uma situação comum, não é nenhum defeito. Acho que é mesmo uma característica. O motor bebe um bocadinho de óleo. E depois, é um motor que, à partida, é para ter algum cuidado, pode dar problemas. Olha, a mim os únicos sonores que me têm dado é a dor de cabeça, como gritaria que ele faz. Ele sobe isto. Isto é uma rua a subir-lhe. Caraças, o bicho quer morder. Eu já percebo que é que a malta curte de ondas. Esta direção fica completamente telepática, sendo conduzida aqui com o motor a gritar. Porque a traseira controla-se, pois, muito facilmente com o acelerador. Se andarmos aqui em altas... Ok, seguras aqui a frente. A frente entra. Que delícia! O que o dono me disse foi, sempre que achares que a Corvette quarta, mete uma segunda. Que é para estar dentro das rotações. E assim é. Portanto, malta, se gostaram, like, partilhem. Subscrevam o nosso canal do YouTube. Vou trazer mais coisinhas destas. Vou tentar trazer o carrinho da Honda, que vocês vão ficar contentes. E agora te peço. Uma segunda. Até para a semana. Tchau. Tchau.